Música A Câmara Municipal de Campo Grande promoveu sessão solene em reconhecimento aos profissionais da educação da capital. Homenajássemos de tudo aquelas pessoas que trabalham lá e muitas vezes a gente não consegue ver esse grande profissional. Então a Câmara é um reconhecimento da educação, valorização dos profissionais que atuam na educação e que movem Campo Grande através da educação. O tradicional evento contou com a entrega da medalha legislativa que leva o nome da professora Marisa Serrano, uma figura pública de destaque para a educação. Eu fico muito feliz de ter sido agraciada pelos vereadores com meu nome numa medalha que simboliza a luta dos professores. E isso para mim é o máximo da minha vida. A medalha Marisa Serrano nos deixa de orgulho, porque agora há pouco eu estava conversando com ela, falando da luta que ela teve na defesa do Fundeb e depois do Fundeb, que é a garantia salarial de nossos professores. E é um momento festivo e parabéns a todos os professores. A animada noite de homenagens foi celebrada pelos educadores que destacaram o apoio da Casa de Leis para a valorização dos profissionais. É significativo homenagear aqueles que no cotidiano fazem da educação o sonho e a esperança da sociedade campurandense, mas também durante todos os meses do ano a Câmara ser realmente parceira da educação. Realmente a gente se sente muito feliz, gratificante. É uma gratidão eterna mesmo nessa escolha. Nós, professores, precisamos e merecemos esse reconhecimento, enquanto docentes e também enquanto pessoas. ali-se. ali-se. ali-se .